Muito obrigado Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Sra. Ministra, mais uma vez estamos a analisar o exercício orçamental para 2023 e podemos, sob várias dimensões, ter uma opinião sobre este documento. Permita-me que a primeira dimensão que queria destacar é a dimensão numérica, aquela mais contabilística, e a Sra. Ministra acaba exatamente de responder àquilo que o Sr. Deputado do PSD perguntou. Não há risco absolutamente nenhum de deixarmos fundos para trás. Aliás, a Sra. Ministra deu-nos conta na sua alocução inicial da percentagem de execução que os fundos comunitários têm tido no setor da agricultura. Sra. Ministra, a primeira pergunta é qual é o ranking que Portugal ocupa nessa corrida à boa execução dos fundos. A segunda dimensão estratégica que o PSD não gosta é a dimensão estratégica, ou seja, porquê é que nós não estamos aos zigzags? Porquê é que nós, atendendo à dimensão complexa de um cenário que é cada vez mais incerto, não andamos aos zigzags? Porque temos que ter o olho no presente, mas também no futuro. E não deixamos de ter alinhamento estratégico naquilo que é o programa de governo, em primeiro lugar, o PDR 2020, o MAR 2020, o Plano Nacional de Regadios, o Plano Nacional de Investimentos, o PRR, o novo Plano Estratégico da PAC e também a Agenda para a Inovação. Portanto, este rumo estratégico, este orçamento de 2023, mais uma vez segue. E depois há uma dimensão que é muito importante, que tem exatamente a ver com o cenário complexo que nós temos vindo a viver desde há uns anos para trás, que tem a ver com a seca, com a guerra, tem a ver com a disrupção das cadeias logísticas, tem a ver com os custos de energia, com os fatores de produção, tudo aquilo que nós não conseguimos controlar, porque realmente a origem dessa incerteza e dessa complexidade é externa. E aí, meus caros, permitam-me que mais uma vez sublinhe a ação deste Ministério e deste Governo, porque não se tem cansado de mobilizar recursos, quer no Orçamento de Estado, quer ao nível da Comissão Europeia. Sra. Ministra, relembro-te, por favor, à bancada do PSD, quem é que pela primeira vez colocou as questões da energia, dos custos da energia, dos fatores de produção, no agrifixe? Quem foi? Quem foi, já agora, também o primeiro país a fechar o Plano Estratégico da PAC? Portanto, há aqui dimensões europeias que nós temos que sublinhar e este Governo não se tem cansado de mobilizar recursos também a nível europeu. Uma nota muito rápida tem a ver com fatores críticos, tem a ver com a questão dos preços e a distribuição desses mesmos preços ao nível de toda a cadeia de valor e até que ponto nós estamos atentos para que a produção e o consumidor não sejam penalizados e, ao mesmo tempo, também a eficiência do regadio, particularmente num cenário de alterações climáticas, o que é que a Sra. Ministra e o seu Ministério advogam em termos de investimento, quer no regadio, quer depois ao nível do PDR, em relação à eficiência do regadio. Muito obrigado. 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 Obrigado.